A proteção civil faz um balanço positivo do simulacro de acidente ferroviário realizado em Vila Franca das Naves, no Conselho de Trancoso. O exercício testou os meios de socorro disponíveis na região. Eu entendo que, em termos gerais, a intervenção foi muito eficaz. É evidente que falham sempre algumas coisas. Entendo que foi possível testar a capacidade de reação, a capacidade de intervenção e a capacidade de coordenação, acima de tudo, de todas as várias entidades envolvidas. É sempre difícil, até por tratado de um simulacro que envolve várias corporações bombeiros, a intervenção do INEM, várias entidades, quer ao nível distrital, quer ao nível nacional, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, é sempre difícil haver uma coordenação completa e absoluta dos meios e dos recursos humanos que foram aplicados neste exercício. Mas creio que, em termos gerais, correu muito bem. Em termos de adesão e de mobilização, podemos dizer para já que correu bem. Não houve falhas de mobilização no efetivo que estava previsto. O simulacro começou pelas 15 horas e terminou por volta das 17h30. Envolveu mais de 150 operacionais dos bombeiros, da GNR, do INEM, da REFER, da CP e da CP Carga, entre outras entidades. Envolveu mais de 15 minutos.